Fala galera, mais um vídeo para vocês, hoje eu estou em Nossa Senhora da Glória, no primeiro trilhão do Quibarato, cedinho ainda, se eu não me engano está acontecendo o aquecimento lá antes da trilha, já tem um monte de ciclista ali, e vou mostrar para vocês esse primeiro trilhão do Quibarato, hoje é entrega de medalha do desafio virtual deles, e curtam as imagens, valeu galera! Valeu! 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 E onde é, tu? Valeu! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! e quando morreram o pessoal do Nara aí vozinha? Vamos láCat quem é que se a atividade é Messapinha O que é isso? 1 1 1 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 Está no comando, está ali a vinha, vai cá, vem aqui todo mundo Vamos lá para a vinha, vai lá no esposo, vai lá na Adriele, vai lá na Amanda É, velho, pô, pô Música 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 Single track top Opa Engarrafou, foi tudo Opa 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 Opa